Cadê? Vai! Nós estamos aqui na bancada do Bolo Bolo Especial Casa Frios desde 1957. Esta é a caixa especial 60 anos, uma boa safra. Daquelas que você sabe que vai gastar o olho da cara, mas quando você chamar os convidados vai todo mundo ficar deslumbrado, melhor do que vinho. Essa é a caixa Red Label em que você tem o oferecimento do de chocolate. E claro, a melhor de todas, a Black Label, é a doce de leite com whisky. Ali qualquer coisa você pode falar com ela que vai providenciar os melhores para você. A produção vai chamar o entrevistado. Eu vou chamar o entrevistado para poder falar sobre isso. Por gentileza, como você consideraria comprar uma caixa de quase 100 reais de bolo rolo, 60 anos, uma boa safra? Eu acho que está super jovem. Não sei o que ela fez aqui, mas ela não parece ter menos de 15 anos. Ela não parece ter mais de 15. Eu não sei se não daria 100 reais. Gente, 60 anos a pessoa está desse jeito? Olha só, eu acho que é 100 anos, gente. E se for Black Label, Red Label? Nossa, a gente vai pegar o link do crédito da Caixa Econômica Federal. Ou seja, bolo rolo, aposte nessa. Com o Brasil quebrado, vai ser o que vai te salvar. Muito bom. Porque assim eu venho tudo.